Olha, rapaz, o que é que diz o prefeito de Itabuna aí, na Bahia? Fala que vai abrir os comércios tudo e morra quem morrer. E esse 2020 tá muito ruim. Cheguemos na metade do ano agora. E o que é que você acha nessa metade do ano aí? Rapaz, a última vez que eu vi um primeiro tempo ruim desse jeito foi quando o Brasil tava perdendo de 5 a 0 pra Alemanha. Os jovens já estão passando. Primeiro, cuidar pela vida. Vida é uma só. Morreu, acabou. Tem fortuna, tem pobreza, não tem falência, não tem nada. Mas eu não posso abrir uma coisa que eu não dei a cobertura. Então, com a dúvida, e nós morrendo por causa de um leito em Itabuna, eu vou transferir essa abertura. Porque chega no dia 8, mandei já fazer o decreto, que no dia 9 abre, boa que eu morrei. Que aí eu já tenho mais 10 leitos para o atendimento. Espero daqui pra lá, diminuiu essa situação nesses 8 dias. Até o link a кровi muito 2001. Quem, no dia 5, Antes, sabe.